Um grupo de DJs ingleses que se chamam Above and Beyond decidiram trocar os auspultadores e gerdiscos por harpas, pianos e violinos. O resultado é um novo álbum denominado Acoustic. Contendo vários dos seus temas favoritos, agora com arranjos orquestrais. Para nós foi um salto gigantesco porque não se tratou apenas de trocar guitarras elétricas por guitarras acústicas. Nós trocámos os sintetizadores, os sequenciadores e caixas de ritmo por pedaços de madeira com cordas. Não sabíamos se as pessoas iam sentir a falta das partes do tema original que já conheciam e gostavam. Por outro lado, será que a nova versão ia convencer o público? Essa era a grande questão. O grupo trabalha com três cantores, um quarteto de cordas, harpista, baterista e baixista. Tony McInnes canta, toca guitarra, bandolim e cavaquinho. Pavel Silimaki toca piano de cauda, vibrafone e violoncelo, enquanto o John O'Grant se encarrega do piano Rhodes, guitarra e vibrafone. Ser DJs e produzir música eletrónica é o nosso dia-a-dia, enquanto isto é algo que fazemos em paralelo. Por outro lado, não é nada prático, pois não é fácil fazer digressões com 15 pessoas. Nesse sentido, fazer de DJ é mais fácil e viável. Acústica já está disponível para aquisição. Não é nada prático, não é nada prático, não é nada prático. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh